Uh, cara, o Cuiabá tá marcando por zona, olha aí, ó. Olha a chegada, bom passe do Pepe no fundo, tá livre, Ferraz, é só cruzar, colocou no segundo pão, toque de cabeça e gol! 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 Diego Souza! O tanque! O nosso camisa 9, Diego Souza, de cabeça, bola no segundo pão, num cruzamento perfeito de Vitor Ferraz, na cabeça de Diego Souza, aí com ele não tem brincadeira, gurizada. Primeira chance, primeiro toque na bola com a cabeça do Diego Souza, e já o primeiro gol, muito cedo no jogo, o Grêmio já vai abrindo o placar, Grêmio 1, Cuiabá 0, Mário Godoy! E grande cruzamento de Vitor Ferraz, né? Grande cruzamento, o Dudu é um grande defensor do futebol do Vitor Ferraz, que é um jogador que vai muito bem defensivamente, agora mostrou aí valor na questão ofensiva, um cruzamento no segundo pão pro Diego Souza, que deu um testaço pro chão, muito bom pro Diego Souza, porque agora ele tem uma sombra, né? Ele tem um cara que tá querendo a colocação aí da titularidade, camisa 9, Diego Churim, mas o Diego Souza marca o gol, o Vardão deu uma olhadinha, ele tá tudo certo, Grêmio 1x0, colocando já meio pé na semifinal, coisa boa é, o Grêmio não adianta. E se tem um jogo, senhoras e senhores, que deixaria Eduardo Andriotti feliz, se tem um gol que deixaria ele feliz, é esse! O cruzamento, o passe foi de Vitor Ferraz, e o gol foi do Diego Souza, Eduardo Andriotti, tu tá feliz, meu galo? Pô, praticamente uma jogada ensaiada comigo, né? Isso eu treinei muito, rapaz, fui lá e assim, grande jogada do Grêmio, uma enfiada de bola ali que eu não consegui ver quem deu pro Vitor Ferraz, uma qualidade incrível de cruzamento, Diego Souza chega rasgando de cabeça, belo gol do Grêmio, o Grêmio ensina muito bem, 1x0 e vamos pra dentro!